Música No final de 2017, a UFSM inaugurou sua nova rádio, a UniFM. Com frequência 107.9, a rádio vem com uma programação diferenciada e como mais um canal de contato com a comunidade. Além de trazer mais qualidade, a programação da rádio vem com um conteúdo mais diverso, que foi pensado a partir de pesquisas realizadas com a comunidade. Ela é resultado de muito trabalho, foram várias frentes que trabalharam em seis meses para colocar no ar essa emissora, que chega nesse final de 2017. A gente está cansado, mas a gente fica muito feliz em proporcionar para Santa Maria, para a universidade, esse veículo de comunicação. E o rádio daqui a pouco completa 100 anos e ainda continua se reinventando, se trazendo novidades para a gente, tanto tecnológicas, porque a gente pode ouvir agora online, pode ouvir no celular, e também no dial, que é a tradição do rádio. A coordenadora de comunicação social, Karine Prevedelo, ressalta a importância e o papel fundamental dos meios de comunicação pública. Que as instituições públicas estatais dêem condições de se estruturar esses espaços que são públicos, que são democráticos e que trazem outras vozes e outros temas. Esse é o compromisso da Rádio Unifm, que surge hoje para fortalecer ainda mais a estrutura de comunicação da universidade, mas que não deixa de ser, ao mesmo tempo, uma rádio institucional, uma rádio da Universidade Federal de Santa Maria, que tem o compromisso de defender essa instituição, uma instituição pública e uma instituição que tem abertura à diversidade, à cidadania. A estrutura de comunicação vai fortalecer, inclusive, todo esse processo de difusão do conhecimento, da arte, da cultura que é gerada aqui dentro da universidade, um compartilhamento de tudo o que se faz na universidade com a comunidade local e regional. Acho que estamos diante de uma nova fase, temos de qualidade, de transmissão de informações a partir da Unifm, o que nos deixa profundamente orgulhosos. Orgulhosos da equipe, orgulhosos de todos os estudantes que participam desse projeto, direta ou indiretamente, e com a expectativa, sim, de que a nossa Unifm tenha, de fato, o impacto que todos nós desejamos e que seja mais um instrumento de comunicação a serviço da universidade e da comunidade regional. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto